Companheiros, companheiras, a gente veio aqui para um ato marcado e é claro né, se a esquerda pequeno burguesa, ela só faz ato na frente, no sofá da sala, com o celular na mão, entendeu? É por isso que querem calar o PCO, por quê? Porque o PCO vai lá e pede liberdade para jornalista preso injustamente e o governo britânico está extradicando uma pessoa inocente que trabalha para a sociedade. Júlia Lassange devia ganhar um dobel por ter feito o que eles têm. O Wikileaks é um exemplo de jornalismo e de denúncia do imperialismo norte-americano e do imperialismo que massacra a classe trabalhadora, que faz o mundo estar na miséria que está, explorando cada vez mais, ficando rico em cima de pandemia, em cima de pandemia, onde milionários crescem suas fortunas e milhões morrem de fome, onde governos imperialistas com sete de petróleo e de riquezas querem tomar países sobre-desenvolvidos com a ligação de que a cultura deles não serve para eles. Como se eles fossem, que nem disse o Putin, donos do mundo! Senhor Biden, o senhor não é dono de porra nenhuma! O senhor não é dono e não presta para nada nem para andar de bicicleta, seu velho gagá! Nós estamos aqui para pedir liberdade para o Júlia Lassange. Vocês têm que dar liberdade e não serem coliventes com o governo estadunidense que já, inclusive, determinou 175 anos de prisão de um jornalista que fez o seu trabalho, o seu serviço social, de informar toda a comunidade deste país. Eu sou Natália Araújo, eu sou militante do Partido da Causa Operária, que está neste momento passando também por uma covardia, uma sujeira do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, onde querem fechar o nosso partido, onde já determinaram o fechamento de todas as redes sociais, porque a gente fala o que eles querem calar, mas eles não vão calar, eles podem fechar a rede social, a gente não nasceu na internet. A gente está aí desde 1979 com o nosso jornal na rua, e a gente vai onde ninguém vai, onde a esquerda pequena burguesa, Cadê os companheiros dos outros partidos de esquerda? Onde estão os companheiros? Nós temos aqui o PT, nós temos aqui o PCO, onde estão os outros? Onde estão? E é isso, ninguém vai calar o PCO. A nossa campanha é pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa, de ideia, acima de qualquer coisa, como direito fundamental. Valeu, companheiro!